O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu manter uma multa aplicada pela Agência Nacional de Saúde suplementar a ANS a uma operadora de plano de saúde por ter negado a realização de um exame a um beneficiário. Entenda esse caso com a repórter Ana Paula Souza. A 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na ação, a operadora do plano de saúde questionou uma multa da ANS. A empresa foi autuada por não ter comprovado estarem presentes em seu contrato de adesão ao plano de saúde os dispositivos de regulação de custeio de exames de alta complexidade. Ao propor a ação, o plano de saúde defendeu que foi multado por ter negado a realização de um exame de tomografia a um beneficiário e explicou que não houve negativa, e sim o que chamou de mecanismo de regulação, uma perícia para verificação da necessidade do procedimento, considerado de alta complexidade. E como a perícia concluiu que o exame era realmente necessário, o procedimento foi autorizado. Sendo assim, a operadora questionou a multa na Justiça, acrescentando que, estando ou não previsto em contrato, o processo de regulação encontra-se previsto em lei e normas editadas pela própria ANS. Mas o relator do caso, o juiz federal Alisson Maia Fontenelle, entendeu que a operadora deveria ter deixado claro nas cláusulas contratuais que haveria a necessidade de perícia para procedimentos complexos. Para o magistrado, houve ofensa ao cumprimento da Resolução Normativa nº 124, de 2006, da Agência Nacional de Saúde. A norma estabelece que deixar de garantir ao consumidor benefício de acesso ou cobertura previsto em lei enseja penalidade de multa. Por isso, não há qualquer ilegalidade que justifique a anulação da multa aplicada pela ANS.